Vamos lá, vamos lá, boa tarde. Mais uma vez, interrompendo as minhas férias, para dar a explicação aqui. Sou que a Deolane está brava. Eu liguei para ela agora, conversamos longamente para entender o que está acontecendo. Ela ficou muito chateada, como a primeira informação que saiu, na primeira reportagem sobre... sobre a invasão da polícia, lá na casa dela. Uma informação que não procede. De uma ligação dela com uma facção que não existe essa ligação. E isso é bom pontuar aqui. E as medidas da coluna serão tomadas contra quem escreveu. Como eu disse, eu estou de férias. E fui interrompido hoje com todo isso, todo esse ataque dela contra mim. Em relação à minha... A presença do rapaz aqui em casa aconteceu em junho de 2021, antes da criação dessa empresa Betisord. Eu não fiz a relação da Betisord com a justiça. Eu não fiz isso.